E aí é Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós mulher Então esfrega esse bombom pro grafite, aê Só não pode se esquecer, hoje ele vai te comer E depois que tu empinou, tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega no caralho menina Então esfrega esse bombom pro pai Hoje nós vamos ver, tu não pode se esquecer E depois que tu empinou, tu vai embaixo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Morde com essa menina, ataca você com força Morde com essa menina, boto, boto na boca Tenta bruto de grafite, tenta bruto de grafite Do jeito que satisfaz, este chama de piranha Se cita e pede mais Então esfrega esse bombom pro grafite, aê Só não pode se esquecer, hoje ele vai te comer E depois que tu empinou, tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega no caralho menina Tá ligado, né Então esfrega esse bombom pro grafite, aê Então esfrega esse bombom pro grafite, aê Só não pode se esquecer, hoje ele vai te comer E depois que tu empinou, tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega no caralho menina Então esfrega esse bombom pro grafite, aê Hoje nós vamos pder, tu não pode se esquecer E depois que tu empinou, tu vai embaixo Vai, vai embaixo Vai, vai embaixo Vai embaixo Morde com essa menina, ataca você com força Morde com essa menina, boto, boto na boca Tenta bruta de grafite, tenta bruta de grafite Do jeito que satisfaz Te chama de piranha, necessita e pede mais Então esfrega esse bombom pro grafite, aê Já não pode se esquecer, hoje ele vai te comer E depois que tu empinou, tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega no caralho Escorrega no caralho menina Tá ligado, né Tenta bruta de grafite